Um assalto foi registrado em uma UBS no Valfredo Gurgel. Usuários estavam em frente à unidade, aguardando o atendimento, quando foram abordados por um criminoso que chegou na calçada, anunciou o assalto e quatro celulares foram levados naquela ação criminosa. A unidade de saúde fica a dois quarteirões de uma delegacia de polícia civil, mas nem isso inibiu a ação dos criminosos. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, um arrastão foi registrado aqui na UBS Vereador Duval Costa. Os usuários aguardavam o momento da unidade abrir quando dois homens chegaram em uma moto. Um deles estava armado, desceu e anunciou o assalto. Aqui na calçada estavam aproximadamente umas dez pessoas, segundo relatos dos próprios usuários. E quando os homens anunciaram o assalto, houve um alvoroço por parte das pessoas com medo da reação dos criminosos. Ao todo, dois aparelhos celulares foram levados na ação criminosa, mas na saída, os homens ainda assaltaram um vizinho que estava aqui próximo da unidade e vinha saindo de casa. No total, três aparelhos celulares foram levados nesse roubo registrado em frente à unidade de saúde aqui, vereador Duval Costa, que fica localizado na Praça da Fungé, em frente à Praça da Fungé, aqui no bairro Valfredo Gurgel, em Mossoró. Os usuários ficaram assustados. Uma senhora de 72 anos que estava do lado de dentro aguardando a unidade abrir. Ela tinha aberto esse portão, sentou ali nesse batente enquanto que aguardava a unidade abrir. Ela, quando se deu conta, os homens já estavam armados fora da unidade. Ela tem 72 anos, toma remédios e ficou nervosa com o fato que aconteceu. O rapaz, o rapaz deu o celular, aí o outro que estava com o rapaz, ele pediu o celular, o outro disse, rapaz, meu celular não presta para nada, está todo quebrado. Se vocês quiserem, peguem. Ele disse, não, fica aí, parceiro. Aí pronto. Aí eu fiquei, né? Quando eu olhei as minhas, estou em aguardo o celular. Aí eu me levantei, eu digo, e o que foi? Ela disse, um assalto que teve aqui agora. O cara é fardado, moreninho, médio, né? Ele não era alto, não era baixo, mas era médio. O cara é fardado, aí chega assim, toma uma coisa peipufo, aí foi embora. Aí ficou aquele avouroço do povo aqui, né? A gente sozinha aqui, de homem só tinha ele e outro moreno que foi para a delegacia, né? E quantas pessoas na hora? É, e as mulheres, aí fizeram aquele avouroço, todo mundo se levantou e foi isso aí. Eram as dez pessoas? É, era. Era, seis da manhã, seis e meia. E os assaltantes eram quantos? Era dois, uma moto. Só que um desceu e o outro ficou na moto. Estavam armados? Eu estava aqui, ela que estava ali, ela viu direito. A senhora viu se eles estavam armados? Estavam armados eles. Eles foram agressivos? Não. Só tomou as coisas e foram-se embora. A senhora ficou assustada? Eu fiquei. O que é que não fica? A senhora estava com o celular na hora? Estava, mas não pegou, não. Não. Sabe quantos celulares eles tomaram ao todo? Só dois. Então tomou os três porque o menino prestava, estava todo quebrado. Em seguida eles fugiram? Subindo. Já tinha acontecido antes assim com a senhora isso? Aqui não. Eu ainda não canto. Só aqui. Primeira vez. As vítimas desse roubo, aqui na unidade, seguiram para a DP de plantão, que fica bem próximo, cerca de dois quarteirões depois. Após registrarem o boletim de ocorrência, junto à delegacia de polícia civil, o fato agora será investigado, para tentar descobrir quem seriam esses dois homens armados, que promoveram esse assalto contra usuários, que aguardavam o atendimento aqui no posto de saúde, na UBS, vereador do Val Costa. Olha, momentos de pânico viveram esses populares que estavam em frente à UBS, esperando que a unidade abrisse. Infelizmente, dois homens chegaram no local, um deles armado, e anunciaram esse assalto, promovendo verdadeiro terror ali no local. Agora, um fato curioso é que tinha no meio dos quatro celulares que foram roubados, um lanterninha, né? Mas aí eles, na saída, olharam para o lanterninha e disseram, não, isso aqui a gente não quer não, e devolveu para a vítima. Então, dos quatro, a vítima recebeu o dele na hora, o lanterninha, foi devolvido pelo próprio criminoso, e os outros três, eles levaram na ação criminosa. Dois no local, lá da calçada, e quando saíram na fuga, ainda abordaram o vizinho da unidade de saúde, que ia saindo para o trabalho, e foi surpreendido com a ação criminosa. Realmente, há o que ninguém esperava nas primeiras horas da manhã, esse assalto contra as pessoas que aguardavam serviços de saúde na UBS do Valcosta.